E olha só minha gente, a Larissa Manuela teve sua vida pessoal exposta por conta de uma pegadinha de 1º de abril, isso mesmo. Ela que teve aí que vim nas redes sociais se explicar por conta de uma página que postou uma pegadinha de abril e o áudio acabou vazando. Vou contar todos os detalhes agora pra você, preste bem atenção nessa fofoca que eu vou contar pra você, porque o babado tá grande, repercutiu aí na web, tava lá em todas as páginas de fofoca que a Larissa Manuela estaria ficando aí com duas pessoas ao mesmo tempo, isso mesmo. A queridinha, né, a mais nova queridinha da Rede Globo, que tá fazendo bastante sucesso aí na novela, teve que vir nas redes sociais se explicar, dizer que não tem nada a ver, que não tem história, que tá ficando nem com um, nem com outro. Mas aí, depois de áudio vazado, a Sara Andrade também, né, que quem espalhou aí, né, acabou sem querer explanando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, que a Larissa Manuela estaria ficando com duas pessoas ao mesmo tempo, também contou que tinha visto em uma página de fofoca. Porém, ela viu a notícia num dia primeiro de abril, onde algumas páginas de fofocas criaram aí, né, algumas pegadinhas pra animar o dia do povo, que inclusive teve uma situação bem delicada, bem chata, com o irmão do João Guilherme, que foi o Zé Felipe e a Virgínia, onde uma página criou ali, dizendo que os dois teriam se separado. A Virgínia, indignada, né, foi nas suas redes sociais, no seu perfil, desabafou, dizendo que achou essa atitude ridícula. E a mesma coisa aconteceu aí com a Larissa Manuela, e durante um passeio de um cruzeiro, né, que tá Sara, Érica, Bil Araújo, Gui Napolitano e Thaís Brás, vazou aí um áudio, onde a Sara diz que a Larissa Manuela estaria pegando João Guilherme e Neymar ao mesmo tempo. É, minha gente, o babado foi grande, viu, porque mesmo depois de apagado os stories, algumas páginas de fofoca já tinham aí salvo, e claro que eu trouxe pra vocês aqui o áudio, e no momento em que a Sara fala isso. Depois que vazou esse áudio aí, algumas páginas procurou a Larissa Manuela, pra que ela desse alguma explicação, né. Ela falou que não tem nada a ver, que não tá pegando ninguém, que está solteira, que inclusive ela não tem tempo nem pra um boy, quem dirá pra dois, e disse que não passou de tudo aí uma pegadinha de primeiro de abril, e que ela sim dançou com Neymar, foi vista com Neymar junto, mas apenas dançando na festa da Rafaela. Hum, será mesmo? Pois é. Acontece que algumas pessoas acharam desnecessário, né, essa fala da Sara, mas na verdade ela achou que não tava nem sendo filmada, tava comentando ali entre amigos. E claro, né, que eu trouxe aqui pra vocês o áudio do momento em que ela fala, e o momento aí da repercussão sobre a Larissa Manuela, o Neymar Júnior e o João Guilherme. E aí, você shippa a Larissa Manuela com quem? Com o João Guilherme ou com o Neymar? Veja só o momento em que a Sara comenta sobre essa suposta romance aí da Larissa Manuela, que estaria ficando com duas pessoas ao mesmo tempo. Babado, né? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações, que todos os dias tem vídeo novo que tem polêmicas, treta e tudo que tá surgindo por aí, no mundo dos famosos e na televisão. Então, compartilha e deixe a sua opinião, o que você acha desse babado todo aí e do que rolou, né, sobre a exposição aí da vida pessoal da Larissa Manuela. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar com amigos pra eles ficarem sabendo de todos os babados, tretas e polêmicas.